Música Prezado aluno, sou professor Ronaldo Neves Cruz, servidor dessa instituição desde 1980. Época que éramos Escola Técnica Federal do Espírito Santo, ETEFES, e que em 2000 se transformou em Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, Cefetes. E que a partir de 2008, é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, IFES. Hoje o IFES conta com 17 campos funcionando, alguns em plena expansão e outros 3 em processo de implantação. Estou como diretor-geral do Campus Guarapari desde que foi iniciado suas atividades acadêmicas em 19 de abril de 2010, com o curso técnico de administração. Ainda no segundo semestre deste mesmo ano, deu-se início ao curso técnico de eletromecânica. Agora, em 2013, lançamos o curso técnico de eletrotécnica. Todos, até então, na modalidade presencial. Além desses 3 cursos técnicos, ofertamos cursos de especialização técnica, pós-graduação em gestão estratégica de negócio, e estamos autorizados para começar, no início de 2014, a nossa primeira graduação em administração. Temos procurado implementar ações que atendam não só as novas demandas de ensino e sua verticalização, mas também a pesquisa e extensão, com o objetivo de atender ao arranjo produtivo local, bem como alcançar outros municípios do Estado com o ensino na modalidade à distância, com a mesma qualidade que faz parte da nossa trajetória institucional centenária. Neste momento especial de aula inaugural, do segundo curso técnico à distância do IFES, venho agradecer a cada um aluno que depositou confiança no nosso Campus Guarapari, em sua equipe técnica e de docentes, afirmando que o seu sucesso vai depender principalmente do compromisso e dedicação que você irá aplicar para cumprir todas as atividades planejadas no andamento do curso. Pois nós procuramos oportunizar você fazer parte de um projeto histórico e diferenciado do Campus Guarapari, já que todos os momentos presenciais ocorrerão dentro do próprio campus que você está matriculado, usufruindo de excelentes instalações físicas, de laboratórios e materiais didáticos. Concluo desafiando a você, querido aluno, a fazer a sua parte, garantindo que nós faremos a nossa e juntos alcançaremos ao final o objetivo desejado, que é a sua profissionalização. Seja bem-vindo, sucesso e que Deus te abençoe. Seja bem-vindo, sucesso e que Deus te abençoe.